Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula passo a passo dessa linda orquídea, chamada orquídea ascocenda. Eu irei usar o molde extensio da Janaína Cordeiro Artes. Eu irei dar dicas e muito mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Eu ficarei muito agradecida. E acesse o site da Janaína Cordeiro Artes, www.janainacordeiroartes.com.br Não se esqueçam de colocar o cupom de desconto FATIMA BOGES, com letra maiúscula, tudo juntinho. Ok? Então, vamos fazer artes? Eu irei usar o molde extensio da Janaína Cordeiro Artes, referência 500. É da orquídea ascocenda M, certo? Tem vários tamanhos lá no site. Eu irei deixar o link do site logo na descrição do vídeo. É só clicar e será redirecionado ou redirecionada para o site. Não se esqueçam de colocar o cupom de desconto FATIMA BOGES, com letra maiúscula, tudo junto. Que vocês irão ter um desconto bem legal. Ok? Então, vamos para o passo a passo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar essa videoaula, para que as outras pessoas também possam conhecer meu canal, também conhecer os moldes extensos. E também, no aplicativo da Janaína Cordeiro Artes, lá também tem muitas aulas legais das parceiras. Ok? Então, vamos ao passo a passo. Eu irei usar o EVA da cor branca, certo? Esse daqui é do EVA de 1,5. Ok? Eu sempre gosto de falar a espessura dos EVAs que eu uso na videoaula. Então, esse aqui é de 1,5. Certo? Então, nós iremos usar essa cor aqui da Acrilex, a lilás. Essa aqui é de tecido, a lilás. Iremos usar essa cor aqui da PVA, também da Acrilex, cor amêndoa. Certo? Por enquanto, e também iremos usar também, essa cor também, acrílica fosca, marrom. Mas, de primeiro, iremos usar primeiro a lilás. Então, tá aqui na minha bandejinha, certo? Vou colocar aqui, pegar meu pincel. Ó aqui, o pincel das cerdas macias. Pode ser pituar, pode ser outro, que seja das cerdas macias. Agora, pessoal, prestem bem atenção. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, a marcação aqui, ao lado. Esses dois pontinhos aqui. Para que quando, se acaso, acontecer do molde extente sair do lugar, então, nós temos essa marcação aqui como referência. Certo? Então, vamos lá. Essa parte aqui, da Orquídea Escocenda, tamanho M, nós iremos fazer o seguinte. Iremos pintar, aqui, ó, bem leve. Certo? E, tira aqui o excesso. Nessa parte aqui, certo? Da Orquídea, eu irei pintar somente essa daqui de cima. Essas duas de baixo aqui, não. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente assim, ó. Depois, pessoal, eu vou pegar um outro pincel e vou pintar aqui embaixo a cor amêndoa, certo? Vou pegar aqui meu pincel, ó. Tiro aqui o excesso. Pode tirar no guardanapo, ok? Vou tirar para vocês visualizarem, certo? Então, até aqui tudo ok. Quando chegar aqui, pessoal, num botão, nesse miolo, né? Podemos considerar botão e miolo. Eu vou dizer, o miolo eu vou fazer, que eu fiz já para adiantar, com a massa de biscuit. Certo? Uma bolinha bem pequenininha usando a massa de biscuit. Mas, vocês podem fazer com massinha DVA. Ou retalho DVA também, certo? Massinha DVA fica show de bola, como também fica show massa de biscuit, certo? Como eu não tinha massinha DVA, então eu fiz com a massa de biscuit. Mas, vou deixar aqui de lado e explicar isso aqui a vocês. Vamos para continuar a pintura. Então, aqui, pessoal, nós iremos fazer o seguinte. Iremos usar aqui a nossa tinta PVA amarelo ouro. Certo? Amarelo ouro. Já coloquei aqui na mesa. E vamos pintar essa parte aqui. Somente. Tiro aqui o excesso. Somente essa parte. E aqui embaixo, eu irei usar a cor amêndoa. Aqui o pincel, que já está sujinho. Vou sujar de novo. Carregar mais um pouquinho, né? E vou pintar. E aqui também. Porém, aqui eu não vou até o... Em cima. Vem até aqui a estampa. Eu só vou aqui até a metade. Ó. Aqui tem mais. Se eu quisesse... É... Dar outras baterias aqui em cima com a tinta. Eu só vou até aqui, ó. Na metade. Ó. Vai ficar assim. Certo? Continuando aqui. Agora vamos pra cá. Aqui também. Ficará assim. Ok? Agora vamos aqui para essa parte aqui do miolinho, do botão. Como podemos chamar miolinho, o botão, né? Então, vamos chamar miolinho. Porque eu estou considerando o botão esse daqui. Certo? Então, vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Eu estou colocando bem em cima a estampa. Então, venho aqui com a minha cor marrom. Ó. Tiro aqui o excesso, não muito. E vou dar as batidinhas. Ficará assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Certo? É assim que eu quero. É assim que vai ficar. Então, pessoal, até aqui tudo ok. Vamos agora para a folhagem. Sobre a folhagem, pessoal, é o seguinte. A folhagem, ela é enorme. Certo? Conforme as fotos que estão aparecendo aí. As imagens aí da flor, da orquídea ascocena. Certo? Então, a folhagem, ela é enorme. Por sinal, muito bonita. Simples. Não é difícil de pintar, nem tão pouco de modelar. Então, eu aqui vou usar o meu EVA verde. Porém, esse verde, pessoal, ele está muito fosco. Certo? Se fosse um verde vivo, eu já ia direto para a tesoura. Já ia cortar. Eu ia pegar o quê? Um palito de churrasco e ia riscar e cortar. Mas é um EVA verde. Ele é fosco. Então, eu vou que as folhas da ascocena, da orquídea ascocena, ela é bem verde e viva, né? Então, eu só vou usar somente esse verde aqui, o verde musgo da Acrilex. Somente o verde musgo. Certo? Venho aqui. Ó. Tiro aqui o excesso. Seguro aqui. O molde em extensio. Ó. E vou aqui espalhando. Ah, Fátima, pode com a esponja? Pode pintar com a esponjinha. Mas eu gosto de trabalhar muito com os moldes em extensio, da Janaína Cordeiro Artes, com pincel. Mas vocês podem, sim, com a esponjinha. Porque tem parte de folhagem aqui que dá para trabalhar com a esponjinha. Tem flores, tem orquídeas, que também dá para você pintar com a esponjinha. E tem uns com o pincel, não é verdade? Olha aqui. Simples. Ó. Ficará assim. Certo? Agora, pessoal, eu irei cortar. Agora vamos para a parte do corte. Para depois pintarmos atrás, ok? Ó. Já soltei. Agora vamos cortar. Ó. O corte não tem mistério. É seguir a própria marcação do molde em extensio. Certo? Aqui, ó. Vendo? Corta, seguindo a própria marcação. Ó. Essa entradinha aqui, ó. É importante. Ó. É só seguir a marcação. Aqui, ó. Vem. Vem. A mesma coisa, essa daqui. Mesmo processo, ó. Seguindo a própria marcação do molde em extensio, ó. Certo? Simples. Pronto. Aqui já tá cortada. Agora vamos para a folhagem. Já a folhagem. Mesmo passo a passo. Sem nenhum mistério. Seguindo a própria marcação do molde em extensio. Olha, ó. Não tem mistério nenhum. Ela é grande, essa folha. E por sinal, muito bonita. Se vocês... Esse EVA aqui é de 1,5. Eu notei que ficou muito mole. Mas se vocês fizerem com EVA de 2, é até melhor. Aqui, ó. Seguindo a própria marcação. Com 2, ela fica mais... É... Não fica muito mole. Isso aqui é de 1,5. Ficou mole. Certo? E aqui... É o miolinho. Também, seguindo a própria marcação do molde em extensio, ó. Simples assim. Pessoal, não se esqueçam de acessar o site e adquirir seus moldes em extensio. Certo? São leves, práticos, de muitas utilidades. E é só colocar o cupom de desconto FATIMABORGES com letra maiúscula, tudo juntinho. Vocês irão observar o desconto bem legal que fará a grande diferença. Certo? Então, não se esqueçam do cupom de desconto FATIMABORGES com letra maiúscula, tudo juntinho. Vocês não irão se arrepender de jeito nenhum de comprar esses moldes em extensio. Porque há mais de um ano que eu estou trabalhando com molde extensio e eu estou amando de coração. E é uma terapia ocupacional e lucrativa, né, pessoal? Aqui. Pronto. Cortado. Agora, o que é que nós iremos fazer? Iremos pegar o pincel que tá sujinho de marrom, esse daqui, ó. Deixa eu carregar mais um pouquinho, tirar aqui o excesso e puxar assim, ó, bem de leve. Aqui eu puxei demais, nós não é, bem de levezinho assim, ó. Certo? Aqui, ó, bem de leve. Só essa parte aqui, ok, pessoal? Aqui, ó, pronto. E ficará assim. Essa parte aqui, essa parte dentro, dessa da parte que tá lilás, eu irei pegar o meu pincelzinho, aquele amarelo, certo? Aqui, ó, o amarelo ouro. Melar aqui um pouquinho. Tiro o excesso. E vou dando uma sujeirinha aqui, puxando aqui assim, ó. Bem de leve. Ó. Certo? Nessa parte aqui lilás. Ok? Deixa eu melar mais um pouquinho. E ficará assim. Bom, aqui tudo ok. Agora nós iremos pintar aqui atrás de lilás e aqui também de lilás, certo? Ó, pessoal, já pintei aqui atrás, já adiantei. E vou agora pintar as rebarbas. Aqui, as rebarbas eu pintei já com a esponjinha, com a folilás, ó. Só essa parte aqui, que for lilás. Essa daqui, não. Essa daqui será justamente de amarelo. O amarelo ouro. Olha aqui. Essa parte aqui, de baixo, certo? Que eu tô pintando aqui. Com a estampa que foi aqui com o marrom. E também foi pintada de... A base, né? Logo no início, de amêndoa. Da tinta amêndoa. Ó. Vai ficar assim. Depois eu venho com o pincelzinho... Aqui, ó. Que é justamente o amarelo ouro. Eu tiro todo o excesso. E dou umas leves pintadinhas assim, ó. Aqui nessa parte. Certo? Certo? Como eu fiz nessa parte aqui da orquídea. Essa daqui. Essa parte aqui, ó. Ok? E ficará assim. Agora, pessoal. Essa parte aqui de trás, do botãozinho. Eu irei pintar todo ele. Essa parte aqui. De amêndoa. E aqui, de amarelo. Certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Ok? O amarelo. E a parte de baixo. Como eu pintei na frente. De amêndoa. E vou colocar a estampa. Aqui a parte de baixo. Eu pego o mesmo pincelzinho, ó. Tá vendo? Tiro aqui o excesso. Deixa eu tirar aqui o excesso. Pronto. Tirei. E vou pintar essa parte aqui de baixo. E vou colocar a estampa também. Olha aqui. Pronto. E vou colocar a estampa. Certo? Pego aqui minha estampa. Coloco aqui atrás, ó. Centralizo direitinho. Venho pra cá. Pego aqui, ó. A cor marrom. E dou umas batidinhas. Tanto na frente, como atrás. Certo, pessoal? Dos dois lados. Olha aqui. Tanto desse lado, como desse. E aqui de lado, ó. Com o pincel ainda sujinho. Aqui, ó. Eu pinto aqui de lado. Já aqui em cima é com o amarelo. Certo? Pra não deixar aparecer o EVA branco. Tem que pintar aqui. É importante. Ok? Agora eu irei pintar essa parte de trás da folhagem. Usando o verde musgo. Também pode pintar com esponjinha ou com o pincel. Olha aqui. E também vou pintar as rebarbas. Essa partezinha aqui, ó. Todo o lado da folhagem. Certo? Pronto, ó. Tudo pintadinho direitinho. Tudo em ordem. Agora vamos, pessoal, para a modelagem. Eu irei pegar aqui meu ferro. Certo? Ah, Fátima, pode ser sanduicheira? Pode sim. Mas eu aconselho, se for uma sanduicheira, sem aqueles detalhezinhos, daqueles riscos. Seja liso, certo? Então, vou botar aqui meu ferro para esquentar. Ok? Vamos começar por essa aqui. Vou deixar aqui minha esponjinha. E meu boleador. Ó. Começar essa daqui. Somente isso. Certo? Segura aqui no meio, ó. Somente isso. Venho aqui. Outro lado. Ó. Chega aqui no meio. Eu gosto de fazer assim, ó. Pego meu boleador, afundo só um pouquinho. Só um pouquinho. Certo? Venho com essa daqui agora, essa parte. Ó. E faço assim. Esse EVA aqui é fininho, que é de um e meio. Se vocês fizerem com o de dois, vai ficar mais bonito ainda. Porque é muito fininho esse. E essa daqui de cima, pessoal. Ó. Ó. Certo? Venho aqui no meio. E com o meu boleador, eu faço aqui. Ok? E deixo aqui de lado. Vou deixar aqui de lado. Agora, muita atenção agora. Vou pegar o outro meu boleador, o menor. Essa parte aqui, pessoal, é o seguinte. Eu gosto de fazer primeiro assim. Eu esquento aqui primeiro essa parte de cima. Venho pra cá. Faço isso aqui com o boleador. Se vocês não tiverem boleador, vocês podem fazer com a ponta do pincel. Não tem problema, não. Ok? Aí, venho com essa parte aqui. Eu gosto de fazer parte por parte. Faço isso aqui, ó. Venho com essa outra. Olhe, observem o passo a passo da simplicidade, da praticidade, rapidez em trabalhar com o modo extenso. Aqui no meio. E como vai ficar lindo, lindo o galho da orquídea ascossenda. E ficará assim, ó, pessoal. Eu gosto de fazer assim. Certo? Aí, venho com essa parte aqui, dessa barriguinha. Pego aqui meu boleador maiorzinho. Ó, e faço isso numa esponjinha aqui, ó. Ó. Venho com essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui, ó. Viro ao contrário, assim, ó. Deixo esquentar bem. E faço assim, ó. Simples. Certo? Aqui. Simples mesmo. E ficará assim. Ok? Agora vamos para a folhagem. Deixa eu colocar aqui de lado. Vamos para a folhagem. Ela é grande, né? Mas dá muito bem pra nós modelarmos aqui no ferro. Se você estiver um grill, tudo bem. Mas no ferro dá muito bem pra modelar. Esquenta aqui até aqui, ó. Vem pra cá. Bota aqui. Bem rapidinho. Enquanto o EVA ainda está quente, ó. Eu faço isso aqui, ó. Certo? Ó. Faço o dedo indicador dentro. E, ó. E vai ficar assim. Certo? Não... Coloco arame. Pronto. Até aqui, tudo ok. Agora, esse botãozinho aqui de dentro que eu fiz com a massa de biscuit. Então, como o meu arame encapado, esse aqui, é o arame 20, então ele é branco, então eu vou revestir ele com a fita floral verde. Se ele já fosse verde, é óbvio que eu não precisava revestir. Certo? Então, ou vocês podem pintar, caso desejem. Certo? Pronto. Tá aqui. Agora, vamos agora para a montagem. Agora, prestem muita atenção. Antes de nós começarmos a montagem, eu quero fazer um pedido a vocês. Por favor, acesse o site www.janainacordeiroartes.com.br Adquirem seu molde em extenso. São vários moldes em extenso, pessoal. Cada um mais lindo que o outro. E principalmente das orquídeas, que é o lançamento da Janaína Cordeiro. As orquídeas raras. São lindas, lindas, lindas. E não se esqueça de colocar o cupom de desconto FATIMABOSCO, letra maiúscula, tudo junto. Pessoal, vocês irão ter um desconto bem legal. E vocês irão observar a diferença. São muitas orquídeas raras de molde extenso que tem lá. Vão lá, acesse o site. Não deixe de acessar, por hipótese nenhuma, assim que terminar essa videoaula. Vocês irão amar. Certo? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte. Vamos furar aqui. Ó. Vou furar aqui. No meio. Esse primeiro aqui. Venho aqui e coloco, ó. Furo aqui. Deixa eu furar mais um pouquinho. E coloco aqui esse botãozinho. Bom. Pode dar uma leve pinturinha aqui de amarelo. Certo? Mas eu não vou querer agora dar não. Só depois que eu justamente for colar aqui. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. A minha cola instantânea. A número 1 da Tecbond. Minha parceira. E colar aqui, ó. Primeiro aqui. Bem pouquinho, né, pessoal? Que é pinguinho, ó. Pronto. Colei. Certo? Agora sim. Agora eu vou pegar o meu pincel. Aquele pincel amarelinho que tava sujinho. Só pouquinho. Não é pra pintar muito, não. Deixa aparecer um pouquinho branco, ó. Pronto. Tá de bom tamanho. Tá ótimo. Certo? Agora aqui de lado. Eu vou colocar a minha colinha instantânea. Bem pouquinho aqui também. Caso vocês não tiverem a prática de usar a cola instantânea nesses lugarzinhos assim, ó. Bem apertadinho. É só colocar um pouquinho em algum pedacinho de retalho de EVA. E usar o próprio palito de churrasco. E vai pegando a colinha no palito de churrasco e passando. Mas como eu já tenho aqui a prática, eu já vou direto. Certo? Também é uma dica bem legal. Né? Já é antigo. Muitas pessoas que trabalham com a cola instantânea fazem sempre isso. E vai ficar assim. Certo, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar. Ó. Ok? Agora, quando chegar aqui, o que é que eu faço? Eu simplesmente pego aqui a minha tinta acrílica fosca cereja. Pego um pincel. No caso, pincel não. Pego aqui um palito de churrasco ou qualquer outro objeto de ponta fina. E faço isso aqui, ó. Certo? Ó. Coloco como se fosse dois olhinhos. Um aqui. E um aqui. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Ó. Certo? É assim que eu quero. E assim, pelo menos, bem parecido. Ok? Agora, vamos, pessoal, para a montagem. Agora, muita atenção. Observem que a montagem é que tem que prestar bastante atenção. Ó. Primeiro aqui. Eu gosto de colar primeiro assim. Observem que essa partezinha aqui de baixo, ó. Acho que feito umas duas perninhas abertas, ó. Eu coloco aqui. Uso a minha colinha instantânea da Tecbond. Coloco aqui assim. E ficará assim. Certo? Aí, depois, venho. Vou dar um furinho aqui no meio, ó. Bem aqui. Pronto. E vou colocar aqui, ó. O meu miolinho. E o botão que tá aqui dentro. Certo? Ó. E ficará assim. Colocar a colinha aqui. E faço isso. Ó. Certo? E aqui está a nossa orquídea. As cosenda. As cosenda. Tamanho M. Feita com molde extenso da Janaína Cordeiro Arte. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Aí, vou ajeitar do meu jeito. Como é o correto, né? Do meu jeito. Em questão. Como tem na natureza. Dobrar aqui, ó. E vai ficar assim. Eu creio que deixa... Eu acho que vocês estão dando pra ver direitinho, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Certo? Vai ficar assim. Agora, pessoal. Vamos para a montagem aqui. Sobre. Aqui o galho. Aqui já está pronto. Eu já adiantei pra que o vídeo não fique muito longo. Certo? Então, observem que. Aqui. O galho. Esse galho que eu fiz. Ó. Esse botão que eu fiz. Eu fiz com massa de biscuit. Já tem um vídeo meu aqui. Ensinando passo a passo. E depois. Que secou. Eu passei a cor verde musgo. Depois, o verde maçã. E depois que secou. Eu passei o verniz vitral da Acrilex. Simples. Pra poder ter esse brilho. Então. O galho. O galho eu fiz com fio de telefone. Certo? Esse fio aqui. Eu medi 42 centímetros. Cortei três vezes. 42 centímetros. Três. Juntei um no outro. Peguei a minha fita crepe. Da minha parceira Tec Bond. Enrolei todo. E depois passei fita floral. Simples. Tem até vídeo meu aqui ensinando. Por isso que eu não repeti. Certo? Então, aqui é o galho. Coloquei os três botãozinhos. Em cima. Enrolei com fita floral. Sobre a orquídea. Eu coloquei uma pra direita. Outra pra esquerda. Uma pra direita. Outra pra esquerda. Essa orquídea, as coçendas. Ela é assim. Ela fica bem cheia em cima. E bem embaixo são as folhagens. Certo? Então, eu vou colocar essa daqui. Eu deixei um espaço aqui pra colocar aqui com vocês. Deixa eu ver onde foi que eu deixei o espaço. Aqui. Deixei aqui o espaço. Ó. Colocar aqui, ó. Isso aqui ainda desce. Esse meu lindo. E vou... Aqui, ó. Colocar aqui. Certo? Enrolo aqui com o arame, ó. No galho. Porque eu já quis adiantar. Porque tem vídeo meu ensinando aqui no canal. Então, é uma orquídea pra direita, outra pra esquerda. Uma pra direita, outra pra esquerda. Porém, ela fica bem em cima. E as folhagens, ela é colocada aqui embaixo. Sobre a folhagem, eu também vou ensinar aqui como é a colocação da folhagem. Certo? Então, eu vou passar aqui a minha fita floral verde nela aqui, ó. Certo? Passei aqui a fita floral verde, ó. Estão vendo? Olha aqui, ó. Foi uma pra direita, outra pra esquerda. Uma pra direita, outra pra esquerda. Aqui, ó. Aqui eu coloquei uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma que eu fiz agora com vocês. E outra aqui que eu vou colocar. Então, eu vou colocar duas. Certo? Então, é aqui embaixo. Então, o que é que nós iremos fazer? Aqui no pezinho. Certo? Iremos colocar colinha instantânea. E, ó. Eu vou descer mais um pouquinho. Cada vez que eu colocava, cada vez que eu colocava uma folhagem, eu descia mais um pouquinho e colocava mais outra aqui embaixo, ó. Certo? Repetindo. Essa EVA aqui foi de um e meio. Por isso que ficou molinho assim. A outra. Eu gostei muito de fazer essa orquídea. Eu vou dar uma dica legal pra vocês, pessoal. Eu peguei a imagem lá no Google, né? Da orquídea escocenda. Imprimi. A que eu queria fazer. Né? Que tá aparecendo aí no vídeo. Então, eu digo. Vou me aproximar. Vou fazer. Eu vou conseguir. E consegui. Deus seja louvado. Certo? Ó aqui, ó, pessoal. Como fica, ó. Agora eu vou passar minha fita floral verde. Todinha nela. Ao redor aqui, ó. Da folhagem. Pegar aqui minha fita. E vou... Esticar, né? Porque ela tem uma... Uma elasticidade. Bem legal essa fita. Que economiza bem. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu botar pra cá. Pera aí. Só um minutinho. Ó. Deixa eu forçar. Pronto. Agora aqui fica legal passar. Pronto. Ó, pessoal. Fica bem legal. Certo? E além de tudo, o galho fica lindo, lindo, lindo. Certo? Passar com calma, né? Porque o galho, ele é enorme. 42 centímetros, pessoal. Porque as folhagens, ele fica bem baixo. Certo? Pessoal, já adiantei. Tirar a tesoura aqui da frente, pra vocês visualizarem melhor. Ó, aqui. Está pronta. O nosso galho. Da orquídea. As coçendas. Em EVA. Esse tamanho aqui, do molde extensio, é o tamanho M. Ó, como é que fica, ó. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar seu joinha, de compartilhar essa videoaula, que eu ficarei muito agradecida. E também dizer que esse EVA aqui foi de 1,5. Se vocês quiserem com EVA de 2, fica até mais resistente à folhagem, né? E não precisa colocar arame encapado. Certo? Olha aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de todos e todas. Não se esqueçam de acessar o site www.janainacordeiroartes.com.br e o cupom de desconto FATIMA BORGES, com letra maiúscula, tudo juntinho. Ok? Beijos, pessoal. Fiquem com Deus. E até a próxima videoaula, se Deus permitir. E até a próxima.